Neste universo de clientes versus mecânicos, ok? Para esta relação dar sempre certo alguns pequenos detalhes que precisam obrigatoriamente estar em pé de igualidade, ok? Eu acredito que todos nós quem tem um carro no mínimo já teve um contacto com o mecânico, no mínimo. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube comigo Mauro é um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias nesse canal 100% nacional para não perder coisas como eu já sabe, subscreve o canal, ative o sino das notificações, temos vídeo novo todos os dias neste canal. Mas então família, na altura de levarmos o nosso carro para a reparação, quem deve comprar a peça caso seja necessário trocar uma peça ou fazer alguma intervenção? nós levamos a peça para o mecânico ou o mecânico deve no mínimo indicar vai comprar ali ou por outras o mecânico tem responsabilidade de trazer a peça para nós, ok? Chegamos um carro na oficina, ele identificou o problema e logo já liga a loja para trazer a peça ou informa o cliente que a peça é esta, vai comprar. Ou por outras, o cliente até já saiba qual é o problema, ele vai trocar calços, né? das rodas, dos freios e ele já leva os calços com ele e diz olha eu só preciso que me troque isto. De quem é a obrigação de trazer a peça do mecânico ou do cliente? Escrevam aqui na caixa dos comentários quem deve se responsabilizar por isto, ok? Pause o vídeo e escrevam aqui. É assim família, os dois caminhos estão certos, só que temos que entender uma parte nessa altura de fazer este tipo de negociação ou este tipo de contrato, né? Pronto, a partir do momento que eu leve a peça ao mecânico, estou a isentar o mecânico de se responsabilizar caso alguma coisa corra mal com esta peça que eu estou a levar. Temos que ser unânimes e temos que ser justos. Se o cliente leva a peça ao mecânico, o mecânico só vai trocar a peça, ok? Não estamos a dizer que ele tem que despachar a troca, não. Ele vai lá trocar a peça, então ele tem que seguir todas as metodologias necessárias para trocar uma peça de um carro, certo? Certo. Se porventura uma semana depois, um dia depois, até algumas horas depois acontece alguma coisa, esta peça, esta peça que o cliente levou à oficina não seja necessariamente adequada de quem que é a responsabilidade. A peça deu algum problema problema ou teve alguma avaria. Devemos ligar gritando para o mecânico, exigindo que ele coloque o carro nas condições certas ou temos que assumir este risco e comprar outra peça de reposição e ainda talvez pagar outra mão de obra ao mecânico. Ok, é assim. A partir do momento que a gente leva uma peça para uma oficina, mesmo que o mecânico tenha indicado comprar a peça ou por outras, nós já sabemos qual é que é a peça que é para trocar. A responsabilidade sobre a qualidade desta peça que nós estamos a comprar é nossa, não é do mecânico. O mecânico vai fazer só a troca da peça. O mecânico escolheu a peça, escolheu a loja, o mecânico intermediou a compra desta peça. O mecânico foi buscar esta peça ou indicou a loja para comprar esta peça. E a peça está dentro do que o mecânico considera padrão. A peça está dentro do que o mecânico considera ser original. problemas referentes a esta peça após a instalação. Vão ser passadas as responsabilidades ao mecânico. Ok? Ele não fabrica peças certo, mas ele é que deve correr atrás para solucionar este problema porque nós simplesmente pagamos pelo serviço que ele indicou os caminhos para seguirmos. Ok? Sempre que existirem necessidade de fazer alguma intervenção, eu cá, já vos indico, fazerem isto num sítio de confiança e deixarem isto nas mãos do mecânico. Ok? É responsabilidade do mecânico identificar a melhor peça. É verdade que um serviço mal feito ou uma oficina não confiável, a gente pode passar esta responsabilidade a melhor peça do mecânico, ele vai comprar a peça mais barata que ele conseguir encontrar só para ficar com mais margens. É fato. Isso existe e não temos para onde fugir. Então é necessário chegar a um acordo entre as partes. Porque, às vezes, o cliente conhece peças mais originais do que o mecânico. Na verdade, até o mecânico conhece peças originais também. Só que em alguns momentos, em alguns casos, pronto, nem todos os mecânicos estão assim, mas alguns vão querer baratear realmente o serviço para poderem ter umas margens assim melhores. Ok? Para além de mão de obra que está a cobrar, pronto, ainda acredita que pode tirar alguma coisa no valor das peças. Ok? Mas, feliz ou infelizmente, quando nós assumimos a compra da peça, estamos a isentar o mecânico de qualquer responsabilidade referente à peça, não à montagem. Referente à montagem, responsabilidade do mecânico, mas referente à confiabilidade da peça, é nossa responsabilidade. Então, quando o mecânico indicar a peça ou quando o mecânico tiver em seu estoque a peça ou tiver um fornecedor, aí sim, tanto a instalação, tanto a peça, estão na responsabilidade do mecânico que ele tem que estabelecer uma garantia para este serviço. Estamos juntos, minha amiga. Aquele abraço.